Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente ao canal Receitas do Noka. Seguinte pessoal, quero saber quem de vocês já abriu o WhatsApp Business, já solicitou sua maquininha de crédito e débito, porque olha, o pessoal que está me seguindo tem mandado e-mail para mim dizendo que estão faturando. Você está esperando que vão faturar um dinheirinho extra. E hoje a novidade é o seguinte, nós vamos fazer para vender frango a passarinho, que é um sucesso. 90% das pessoas gostam. E olha, a apresentação é o que vende, aquela foto bonita no seu grupo do WhatsApp. Pessoal, vamos começar, vou ensinar vocês desde o início até a entrega, ok? Vamos começar temperando os nossos cortes de frango a passarinho. A gente tem aqui uns cortes bonitos, tá? Já comprei cortado, eu peço para cortar, olha que bonito, né? Estão colocando o alho, certo? Isso aqui que vai dar todo o tempero especial, olha, é o alho, é o sal, a pimentinha do reino, tudo bem dosado, olha, alhinho. Bom, vamos colocar muito, pessoal, porque nós vamos fazer um molho especial que leva alho também. E por fim, leva alho frito também. Então, o que tem que prevalecer é o sabor do frango, tá? Mas não tanto alho também. Olha, para essa quantidade aqui já está até legal, tá? Agora, pessoal, o sal, cuidado para não exagerar no sal, para essa quantidade aqui, eu acho que eu tenho uns dois quilos e meio. Ó, está bom de sal, não vamos botar muito sal não, tá? Ó, porque é o seguinte, pessoal, nós vamos mandar junto com a embalagem os sachês de sal. Então é bom ter pouco sal, deixa que a pessoa tempera. Agora, a gente precisa colocar o coloral, bastante coloral, aí vai. Porque tem que ter uma cor bonita, sabe, pessoal? Se não tiver uma cor bonita, você se queima até. Agora, uma pimentinha do reino, branca. Ó. Não pode botar muito também. E agora, a gente mistura, minha mão está bem lavadinha, óbvio. Estão mexendo com a culinária, né? Olha como vai ficando bonito, olha, pessoal. Bom, gente, agora é o seguinte, eu vou dar uma pulada no vídeo de duas horas, porque vai ficar nesse tempero aqui, duas horas na geladeira, para pegar bem gosto. Aí eu volto com vocês, na sequência! Opa, pessoal, de volta. Agora a gente vai começar, não pelo frango. Vamos começar pelo nosso molho especial, que o pessoal vai comendo o franguinho e vai passando nesse molho. Olha, maionese. Isso aqui não tem uma quantidade exata, tá, pessoal? Vocês vão calcular mais ou menos o que vocês vão vender. Isso tudo aqui é feito no olho. Sempre fica bom, não tem como não ficar, tá? Então, ó, coloquei uma quantidade ali razoável de maionese no liquidificador. Vou colocar aqui um bom punhado de salsinha. Vai dar um sabor sensacional e uma cor linda também. Vou colocar uma cabeça inteira de alho. Ó, uma cabeça inteira. Vou cortar um limão e vou colocar a metade desse limão, tá, pessoal? Não é inteiro, não. Meio limão, ó, para dar aquele toque especial de molho mesmo, ó. Meio limão. Agora uma pitada de sal, pouquinha coisa. Ó, uma pitadinha de sal pequena. E vou dar uma batida nesse molho. Vamos lá. Ok, pessoal? Que belezura! Olha. Nossa Senhora! Com você mergulhar o franguinho a passarinho nesse molho, você vai viajar literalmente na maionese. Muito gostoso, muito bacana. E vocês lembrem que a fotografia e a aparência é tudo. Então, pessoal, eu vou só dar uma esquentadinha nesse óleo e vou começar a fritar o nosso franguinho a passarinho. Ok, pessoal? Volto já já com vocês. Como vocês podem ver, meus amigos e minhas amigas, estamos com 180 graus a temperatura do nosso óleo, que é o ideal para a gente fritar o franguinho. Então, eu vou colocar aqui, ó, na fritadeira. Se vocês não tiverem uma fritadeira, não tem problema. Pode fazer na panela. Não tem problema nenhum. Ó, vamos caprichar e vamos lá. Agora, é só esperar ele fritar bem, ficar tostadinho, bem bonitão, que a gente vai começar a arrumar as nossas embalagens para entregar para os clientes. Ok, pessoal? Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, apertar o sininho de notificações, compartilhar, ok? Visite a nossa fanpage. Como é que o nome lá? Receitas Lucrativas Ciaçu. Receitas Lucrativas Ciaçu. E o nosso site, www.receitasdonoca.com.br Ok? Volto com vocês na sequência. Bem, pessoal, ó, quando o ossinho começa a sair assim, ó, da carne, vejam, ó, é porque a gente já está no ponto de bala. Olha que espetáculo, gente. Ó, a gente deixa escorrer um pouquinho aqui e depois ainda coloca no escorredor. Nada de gordura, hein? Pelo amor de Deus, olha que, olha, gente, que coisa linda, olha. Parece uma puluruca, olha que frango a passarinho maravilhoso é esse, gente. Bom, desliguei. Ó, o telefone já está tocando, vamos lá. Sim? Ô, Dona Maria, tudo bem? Hoje tem, viu a foto que bonita que eu mandei aí pelo grupo do WhatsApp? É, a senhora vai querer um? Beleza, estou mandando agora para a senhora, está saindo um aqui que está fumegante. Tá bom, estou mandando a minha filha entregar aí para você. Um abraço, obrigado, tudo de bom, viu? Está vendo, pessoal? Ganhar dinheiro não é difícil, é só trabalhar um pouquinho. Bom, deixa eu explicar para vocês. Essa aqui é a embalagem perfeita com o nosso frango a passarinho. Vocês encontram em lojas de embalagem, naturalmente. E vejam, é um papelão, mas não passa gordura, nada. Ele é impermeável, está vendo? E é muito baratinho. E outra coisa, não se preocupem com custo, porque o valor fica agregado no preço final. O preço final sugerido, tcharam... Isso tem causado polêmica, hein, quando eu falo. Preço final sugerido. Gente, tranquilamente vocês podem vender por R$29,90. E vocês terão um lucro absurdo. Vocês vão ver a apresentação no final, ó. Olha que bonito. Essa embalagem cabe até um quilo e meio. Olha que bonito o nosso frango a passarinho, vixe. Bonito vocês vão ver agora. A finalização. A apresentação final. É de babá. Por isso que a foto é muito importante quando vocês colocarem no grupo. Fazer uma foto caprichada, bonita, sabe, gente? É isso que vai vender. Imaginem, vocês têm 250 pessoas no grupo. 10% se encanta pelo seu produto e pede. 10%. São 25 pessoas. Se num dia vocês venderem 25, gente, façam as contas quanto vocês ganharam. Agora, pessoal, ó. Alho frito. Olha aqui, ó. Alho frito. Olha aí, que beleza, ó. Alho frito. E pra completar, salsinha. Olha aí, pessoal, ó. Olha que beleza. Gente, olhem isso. Vocês vão ver a apresentação agora. Que bacana que é a entrega desse produto, ó. Bom, vocês lembram que a gente começou fazendo o molhinho, não é isso? Vou deixar aqui por enquanto. Então vamos lá no molhinho. Bom, temos aqui essas embalagenzinhas também que custam centavinhos. E aqui nós vamos colocar o nosso molho de maionese temperadinha. Olha aí. Bem caprichado, porque eles vão molhar aqui o franguinho pra degustar. Então, pessoal, não tem miséria, tá? Ó, fechamos aqui. Pra agradar mais ainda nossos clientes, uns sachês de sal. E é assim, dentro de uma sacola plástica, que vocês vão entregar o produto. Preço sugerido, R$ 29,90. Vale ou não vale? Vai ou não vai ganhar dinheiro? Bom, pessoal, essa foi mais uma Dica das Galáxias do canal Receitas do Noca. Agradecendo a sua audiência. Até amanhã, se Deus quiser, no próximo vídeo. Muito obrigado.